Você tem Facebook, Twitter? Costuma ver vídeos no YouTube? Todas essas redes sociais já estão com informações oficiais sobre a Conferência da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio Mais 20. As informações sobre a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, Rio Mais 20, já estão nas redes sociais. Os usuários vão acompanhar as notícias em tempo real e também mandar comentários. A iniciativa busca estimular a participação da população. E no Diário Oficial da União de hoje, foi publicado o acordo entre o governo brasileiro e as Nações Unidas para a realização da Rio Mais 20. O texto informa, por exemplo, quem pode participar e qual o objetivo do encontro. A Rio Mais 20 vai ser realizada de 13 a 22 de junho no Rio de Janeiro. Ela marca os 20 anos da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, Rio 92. A ideia é renovar o compromisso político com o desenvolvimento sustentável. Este ano, a conferência vai ter dois temas principais. A economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e a erradicação da pobreza e a estrutura institucional para o desenvolvimento sustentável. Anote os endereços das redes sociais que já têm informações sobre a Rio Mais 20. Twitter.com.br Rio20Brasil Facebook.com.br Rio20Brasil E o último, youtube.com.br Rio20Brasil E o último, youtube.com.br